Discurso é apenas linguagem? Ou linguagem é apenas linguagem? Eu sou Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a crítica com Nietzsche e Foucault. Discurso, para Michel Foucault, não é apenas linguagem. Linguagem também não é apenas linguagem. As palavras e as coisas não têm uma relação ou correspondência de um para um. A linguagem nunca é a representação total e final das coisas. Porém, entre linguagem e as coisas, os objetos, os espaços, os corpos, os desejos, pensamentos e práticas, há sempre relações. Há sempre uma materialidade da linguagem. E a linguagem só vive atravessando a materialidade. Linguagem sempre implica materialidades, e materialidades implicam linguagens. No entanto, tem muitos estudiosos da linguagem que colocam a primazia da linguagem sobre materialidades. E há muitos estudiosos das relações sociais históricas que colocam a primazia das materialidades sobre a linguagem. Michel Foucault estava ciente desses dois campos, que ainda nos dias de hoje são reproduzidos. Você encontra teóricos dos estudos de linguagem que, muitas vezes até inconscientemente, reproduzem formas de conhecimento que colocam a linguagem como anterior ou como primária em relação a relações materiais. E você tem também, nos dias de hoje, teóricos que acreditam que a linguagem é um mero efeito secundário de materialidades. Foucault nos desafia a pensar para além dessas duas tendências, porque as duas operam sobre formas metafísicas do pensamento. Para Foucault, enquanto discursos são parte formadora daquilo que eles vêm a apresentar, ao mesmo tempo, esses mesmos discursos são formados por relações materiais que envolvem instituições, relações com o espaço físico-social, com corpos e relações de poder que atravessam todos, mesmo que de formas desiguais. Discurso, para Foucault, não é apenas linguagem, mas sim, já desde sempre, é atravessado por relações materiais, por modos de produção e reprodução de sujeitos, seja para assujeitar, seja para resistir a assujeitamentos. Para Foucault, discursos não têm uma origem unívoca. E quando a gente tenta encontrar a origem de discursos, a gente encontra outros discursos, práticas, modos de vida que estão assujeitados aos discursos ou que os resistem, seja pela via da linguagem, seja por via das materialidades e dos modos de viver. Um discurso, por mais que pareça unitário, está sempre em constante mudança. E porque entre as palavras e as coisas sempre há uma brecha que temos ali tanta necessidade de afirmação quanto de contestação. E porque as linguagens adquirem significados diversos, ao serem colocadas em contextos diversos, que a gente tem tanta dificuldade em entender que não se trata da primazia da linguagem, nem da primazia das materialidades, mas sim sempre das relações que se dão entre elas, que tanto causam dificuldades quando se tenta fixar, de uma vez por todas, uma linguagem que dê conta do real, ou se tenta usar do real para corrigir a linguagem. Foucault estava muito atento até ao modo como a arquitetura e a distribuição espacial dos indivíduos criou a própria noção da individualidade moderna. Contra qualquer noção essencialista do indivíduo, Foucault mostra como qualquer conceito ou discurso sobre o que é o indivíduo tem sua formulação dentro de relações materiais específicas, de espaço, corpo, objetos e relações de poder. O indivíduo em si, em si mesmo, era uma questão desinteressante para Foucault porque era abstrata demais. O indivíduo em si mesmo, a coisa em si, de Kant, só fazia sentido para Foucault se tornada uma pergunta sobre pessoas que existem em uma certa conjuntura específica. Ao invés do indivíduo em si, Foucault queria saber o que somos hoje num lugar e tempo específico e o que nos permite dizer que somos o que somos. Porque a reflexão sobre a existência só existe dentro de uma certa realidade que nos permite ou até nos impele a dizer quem somos e porquê. E isso não tem fim, porque contar sobre o que somos, se tivesse fim, teria de ser o mesmo fim de tudo e de todos. Se a história prossegue, prossegue também nosso questionamento sobre quem somos e porquê dizemos que somos o que somos. Linguagem, nessa relação com as nossas práticas, é uma experiência contínua de diagnosticar a nós mesmos, sem esperar que o diagnóstico seja finalizado de uma vez por todas. As relações de poder que atravessam a linguagem não são totalmente transparentes a nós. Por isso, a gente não pode esperar chegar a uma teoria total do poder ou de nós mesmos, porque isso seria declarar a vitória da linguagem sobre a materialidade e a história. No entanto, como diz Foucault, citação, nada é mais material, físico, corpóreo, do que o exercício do poder. Fim da citação, Foucault no livro Power Knowledge. As relações entre objetos, corpos, espaços e discursos não são relações entre essências, porque todos esses já são formados em relações, já sempre atravessados por relações instáveis de linguagem e poder. Não há um objeto em si que tem uma relação com outro objeto em si. Estes estão sempre sendo reformulados em relações. Não pensamos sobre objetos, mas sempre dentro de condições de possibilidade que envolvem discursos e materialidades. Sem esquecer que discursos não vivem sem materialidades e materialidades não existem sem discursos que as atravessam. Isso não quer dizer tornar discursos e materialidades o mesmo. Pelo contrário, é olhando para suas relações e também para momentos em que os dois podem se confundir entre si e questionar como se dão essas relações ou essas confusões que a gente pode pensar e agir sobre discursos e materialidades. É na prática que objetos, corpos, espaços, conhecimentos se tornam visíveis e é também na prática, seja discursiva ou outra, que temos chances de rearranjar discursos e materialidades. Negar a materialidade dos discursos ou negar a discursividade das materialidades pode ser tão prejudicial quanto afirmar que os dois são a mesma coisa. É na prática, no que é criado no campo de possibilidades que a gente pode avaliar, não sem parcialidade, os discursos e as materialidades como relações instáveis que são atravessadas por relações de poder que sempre são. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Comentem e perguntem, por favor. E é claro, a gente não tem aqui a intenção de falar sobre tudo o que Foucault disse sobre a materialidade dos discursos, porque a gente faz nossas escolhas e interpretações. Por favor, apoiem meu trabalho no Apoia.se, se vocês puderem. Essa é a minha esperança de poder continuar esse trabalho. Assine o canal e até a próxima semana.